Bom, conforme o Inter vai passando de fase na Copa Libertadores da América, o ânimo do torcedor vai subindo, a confiança tá lá em cima, afinal estamos a somente três jogos do título, e quando a gente fala de título, a gente lembra, obviamente, pensa obviamente, em levantar taça na glória, na comemoração, mas pouco se fala da parte financeira, porque além de toda a glória eterna, como é o slogan da Copa Libertadores da América, ela também vale muito dinheiro, e o Inter já embolsou muito dinheiro, pra gente ter noção, somente com a classificação de ontem, com esta classificação pra semifinal da Libertadores, o Inter ganhou 2 milhões e 300 mil dólares, pouco mais de 11 milhões de reais, e eu tô falando somente desta classificação, se somar todo o dinheiro que o Inter já ganhou com premiações por vitórias em jogos, por classificação na fase de grupos, por classificação nas oitavas e agora nas quartas, o Inter ganhou 9 milhões e 100 mil dólares, mais de 44 milhões de reais, e vai mais, se o Internacional se classificar pra final, não digo nem ser campeão, classificar pra final, ganha mais 7 milhões de dólares, e se vencer a competição, mais 18 milhões de dólares, isto arredondando dá 87 milhões de reais pro campeão, ou seja, o Internacional pode ganhar ainda mais dinheiro, e um dinheiro muito importante, se somar tudo, tudo que o Inter já venceu, e com o eventual título da Libertadores, quase 130 milhões de reais entrarão nos cofres colorados, dinheiro esse que pode ser usado pra pagar algumas dívidas, que todos nós sabemos que o Internacional tem, e também pra contratar jogadores, trazer jogadores de mais qualidade, no caso de vencer a Libertadores, reforçar o elenco, por exemplo, pensando no Mundial de Clubes no final do ano, reforçar o elenco pensando, por exemplo, na Libertadores do próximo ano, então é um dinheiro muito importante, óbvio, que o torcedor quer saber de comemorar, vibrar, fazer aquela corneta com o amigo gremista, é isso que é a essência do futebol, mas o futebol também é negócio, e negócio envolve dinheiro, contratar grandes jogadores envolve dinheiro, gerir um clube envolve pagar dívidas, e tudo isso precisa de dinheiro. Então vou repetir, o Inter já embolsou 44 milhões de reais até agora, e na melhor das hipóteses, pode embolsar quase 130 milhões de reais nessa Libertadores. Vale muito mais do que taça, vale muito mais do que a alegria do torcedor, vale também um pouco, ou uma boa parte, da saúde financeira do clube pra próxima temporada. E ainda falando sobre essa classificação do Inter, ontem após a partida, o técnico Eduardo Cudê concedeu entrevista, inclusive eu falo sobre isso no vídeo anterior, vou deixar aqui no final, caso tu queira assistir, mas também Alan Patrick concedeu entrevista coletiva. E ele falou algumas coisas muito importantes, esclareceu uma coisa muito importante, o porquê de o Internacional ter mudado tanto, da água pro vinho em tão pouco tempo com Eduardo Cudê. E Alan Patrick disse o seguinte, que as ideias de Cudê sempre foram muito claras, e que por isso os jogadores tiveram facilidade pra entender e se adaptar. E ele fez também uma revelação muito importante, que o Cudê bate diariamente na seguinte tese com os jogadores, reforça a seguinte tese com os jogadores, que não há vitória sem sacrifício, que não há título sem trabalho. Então que Cudê cobra diariamente mais sacrifício dos jogadores, mais trabalho dos jogadores, ou seja, tirou os jogadores de uma zona de conforto, como a gente acompanhava com o Mano Menezes. Isso não sou só eu que tô dizendo, isso a gente via vídeos dos treinos que o Internacional postava, e vemos hoje os treinos com o Eduardo Cudê, a intensidade é completamente diferente. Nós estamos falando, por exemplo, de um treinador que além da intensidade, o Inter voltou de uma altitude da Bolívia, com uma vitória enorme, e no mesmo dia em que os jogadores voltaram, tiveram que treinar. Não teve folga, não teve descanso, porque o Cudê entende que esta mentalidade é necessária, e que essa preparação é necessária. E isso tá se mostrando dentro de campo. O Inter eliminou um qualificadíssimo River Plate, e um bom time do Bolívar, muito bem encaixado o time do Bolívar, vencendo na altitude da Bolívia. Então está surtindo efeito. E esta declaração do capitão do Internacional, do Camisa 10, é impactante e importante pra torcida entender. A mentalidade mudou, as ideias são mais claras, e os jogadores estão entendendo melhor e conseguindo render melhor. Eu só lamento de verdade quanto tempo o Inter perdeu com o Mano Menezes nessa temporada. Mano, que fez um grande trabalho no ano passado, é inegável. Levou o Inter, o Inter desacreditado de Medina, daquela bagunça, pra um vice-campeonato brasileiro. Mas neste ano foi um caos. O Internacional passou sete meses sem jogar absolutamente nada. E ainda falando sobre a mudança de mentalidade, há pouco tempo atrás nós vimos o Mano Menezes dizendo que seria um conforto, que seria um alívio jogar distante da torcida, jogar fora do estádio Beira Rio. E mais uma vez eu digo, não sou eu que estou dizendo. Isto o então treinador do Internacional falou publicamente em coletiva, que seria bom jogar longe da torcida. Enquanto Eduardo Cudê, ontem após a partida, além de blindar e defender a torcida contra algumas bizarrices ditas pela imprensa nos últimos dias, ele também deixou claro que ele gosta de jogar no Beira Rio e que ele se identifica demais com a torcida do Internacional. Segundo ele, uma torcida muito louca, muito apaixonada e que pra ele é muito bom isso, que ele se identifica demais com essa maneira da torcida do Internacional. Eu já vim falando aqui no canal há algum tempo, esta energia, esta sinergia, esta união da torcida com o time mudou muito. Hoje o Inter é um time mais maduro dentro de campo e também com uma confiança maior da torcida colorada. E tudo isso passou pela mudança de mentalidade. Gostem ou não de Eduardo Cudê? Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas fato é, ele mudou a maneira de pensar do Internacional. Ele mexeu com o bril dos jogadores. Ele cobra diariamente os jogadores e deixa claro, sem sacrifício não tem vitória. Se não trabalha bastante, não vai ser campeão. E os jogadores claramente estão colocando isso em prática. Gostem ou não, Cudê é muito bom no que faz. E por último, eu quero falar sobre três jogadores. Por que eu quero falar sobre estes três atletas? Porque eles foram muito subestimados no meio deste caos que foi o ano do Internacional, pelo menos até o mês de julho, com o Mano Menezes. Todo mundo estava mal, mas alguns jogadores acabaram sofrendo mais nas mãos da torcida. Jogadores que foram subestimados e que hoje mostram que um time bem treinado, com um treinador que sabe tirar mais deles, que são sim muito importantes. Johnny, René e Bustos. E eu vou começar falando do Bustos, porque o Bustos fez um ótimo ano de 2022. Muito se falava que já era um dos melhores laterais, tecnicamente, que vestiram a camisa do Internacional. Mas nesse ano não vinha nada bem, tanto que chegou a perder espaço para o Igor Gomes. E a torcida, inclusive, dizia que talvez o Igor Gomes merecesse a titularidade. Que o Bustos teria enganado o torcedor no ano passado. Mas com o Eduardo Cudê é um outro jogador. É um jogador muito participativo, que melhorou muito defensivamente, que era um grande problema do Bustos e que está aparecendo e ajudando também muito lá na frente. Um jogador que cresceu demais com a chegada de Eduardo Cudê. Outro que também sofreu nas mãos do torcedor, e aqui eu me incluo também um pouco nisso, foi Johnny. Johnny que, inclusive, alguns torcedores, eu via nas redes sociais, que disseram que ele fazia parte do, entre aspas, celeiro de bagres do Internacional. Que seria um jogador fraquíssimo e que, inclusive, conforme alguns torcedores, não serviria para o Internacional. E agora o Johnny está mostrando todo o seu potencial. Está jogando muito bem no meio de campo do Internacional. Está dando uma consistência defensiva e uma tranquilidade para a zaga, para a defesa do Internacional nesta cobertura no meio de campo. Além disso, também está muito participativo ofensivamente. É um volante que sabe marcar muito bem, mas que também está aparecendo muito bem lá na frente, e, inclusive, participando de gols do Internacional. E, por último, René. Ele, que também estava sendo tão criticado pela torcida do Internacional, afinal, repito, o time inteiro estava mal, mas alguns sofreram mais. René está se mostrando um grande lateral. Não à toa fez uma longa e vitoriosa carreira no Flamengo. E agora está mostrando, com toda a sua experiência e qualidade, que é dono da lateral esquerda do Internacional. René está jogando muita bola. E ontem jogou muita bola novamente. Muita qualidade do lateral do Internacional. Então, eu fico citando estes três jogadores. Tem outros que a torcida também cobrou mais. E a torcida, aliás, tem todo o direito de cobrar quem está mal. Mas a torcida colorada, e nisto eu me incluo também, acabou sendo um pouco injusta, ao meu ver, com estes três jogadores. É aquele negócio. Bons jogadores, na mão de um treinador que não é tão bom assim, podem não render tão bem assim. Agora, nas mãos de um treinador que sabe tirar o melhor deles, eles acabam rendendo. E, aliás, deixa eu abrir aqui uma brecha especial nesse final de comentário. Ener Valência. Grande jogador, importantíssimo na Copa Libertadores da América. Quatro gols em quatro jogos da Libertadores. Um dos maiores artilheiros do futebol europeu na última temporada. E que o Mano Menezes, no final já da passagem do Mano no Inter, ele teve que ouvir a seguinte frase, que o Mano falou em coletiva. Que ele teria que se adaptar ao Internacional. Que Ener Valência, um dos maiores artilheiros do futebol europeu, teria que se adaptar à realidade do Inter. Enquanto ontem, após a partida, Eduardo Cudê disse o seguinte, que o Inter treina e busca muito criar oportunidades de gol para a Ener Valência. Vocês percebem a mudança de mentalidade? Isso é muito importante. Vou repetir o que eu tenho falado em outros vídeos. Não sei se o Inter será campeão da Libertadores, mas está arrumando no caminho certo. Está traçando um belo caminho. Faltam somente três jogos. Três jogos para o Tri da América. Detalhe, destes três jogos, um em casa, um fora e um em campo neutro. Estamos muito próximos. Tomara que dê tudo certo. Confiante? Estou e vejo que a torcida colorada também está. Agora é aguardar e torcer muito no confronto da Semi em uma eventual final. E antes de encerrar, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu está achando do trabalho de Eduardo Cudê. Tu está notando essa diferença de mentalidade também? Comenta por aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!